Boa noite Chico. Oi Jonas. Beijo. Beijo. Aqui de Salvador. Beijo Lidão. Tô mandando um áudio aqui porque eu vi uma postagem sua no Instagram, até aqui também no YouTube, falando de uma intruder, a galera falando da intruder e tal, sobre preço, que dá pra comprar moto de 5 mil, que vale a pena e tal. Eu tenho uma intruder, né? Até há uns 10 meses atrás eu comprei ela, né? Eu até mandei uma foto, um áudio pra você na época e eu queria dar uma minha opinião, né? Claro. Sobre isso, né? Assim, quando eu, antes de comprar moto, né? Eu conheci seu canal e tal, e pelo que você dizia, ah, não, qual o seu propósito, pra que você quer a moto, qual o objetivo. Isso. Então, eu, quando eu fui comprar a intruder, a minha, eu não tava olhando o preço, eu tava querendo a moto, entendeu? Porque eu acreditava na credibilidade que ela tinha, eu já conheci outras pessoas que tinham uma intruder e eu quis avaliar assim, pô, eu vou pegar a mais recente possível e vou, e, e vou ficar com ela, mesmo sendo antiga e tal, e vou ficar com ela. Na época eu paguei R$ 6.500, mas as, as customizações, os conceitos, eu acho que deve ter custado uns R$ 10 mil, ela, ela é de 2013, e eu vou fazer 10 meses com ela e tô super apaixonado por ela. Eu já fiz um upgrade no motor, já coloquei ela pra R$ 150, um mecânico de confiança que eu tenho, amigo meu, e já tive experiência em fazer isso, coloquei várias mudanças, botei um painel digital, de qualidade, coloquei pela Dirídio, e, assim, só pra compartilhar mesmo, né, que, que, eu vou, eu vou, eu vou até te parabenizar de novo, né, velho, que, porra, sou seu fã desde quando te conheci aí, tenho um orgulho de ser salvador, porque, porra, admiro muito a galera daqui, velho. Eu também, tenho muito orgulho. E, e, digo mais assim, né, que eu segui o seu conselho, né, velho, de falar assim, qual o seu objetivo? Meu objetivo, meu objetivo, na época, era ir pro trabalho, ir pra faculdade, é, fazer, ficar aqui pro Salvador mesmo, resolvendo as coisas, tal, viagem longa, e como eu, eu fui na primeira moto, eu ainda não fiz, e, assim, ainda não pretendo fazer. Agora, que ela tá com R$ 150, posso chegar até R$ 120, tal, mas ainda não fiz, ainda não pretendo fazer esse viagem pra longe, mas já fui aqui na linha verde, prédio forte, pá. Sim, e compartilhar isso, né, que eu sou, eu tenho intruder, e admiro você pra caramba, porque você até fala também, né, dos, dos, porra, esqueci o termo que você fala, mas as pessoas que ficam se apegando a coisas e falam, não, essa é a melhor moto do mundo por causa disso, né, e eu, porra, eu rio muito, velho, no áudio do cara que falou que R$ 5 mil dava pra comprar uma moto boa, sendo que ele comprou uma de 7, mas valeu, Chico, porra, é nóis, esse é o cara, velho, parabéns aí pelo canal. Um beijo, eu fico muito pimpão quando eu ouço os meus conterrâneos participando da minha live e me mandando mensagem, porque demorou muito pra eu ter o reconhecimento aqui em Salvador dos meus conterrâneos, né, eu não sei porque o YouTube, ele demorou muito pra entregar, pra fazer entrega dos vídeos para os meus conterrâneos, então, eu primeiro, eu fui conhecido fora de Salvador, o Sudeste me conheceu muito antes, alguns anos atrás, os meus primeiros inscritos foram do Rio de Janeiro, depois São Paulo, eu tenho mais inscritos, assim, no Norte e fora da Bahia do que na Bahia, é incrível, e quando eu faço viagem as pessoas me reconhecem fora da Bahia, muito mais, e cada vez mais eu vejo os meus conterrâneos, isso me deixa mais orgulhoso ainda, porque eu sou muito orgulhoso de onde eu vim e de onde eu estou, que é Salvador, Bahia. Tenho muito orgulho da minha terra, dos meus conterrâneos, aqui a galera não come pilha, tá, a galera não come pilha de montadora, não. E, obrigado, viu, Jonas. E aí você, cara, é intrudeiro, mas só que você, é como o pessoal tá dizendo aqui, você casou com a intruda, e, cara, você foge desse perfil do cara que é alienado, porque você comprou com o intuito de ficar com a moto, e eu sei que tem muita gente que quer aquela moto, teve outros jovens que vieram pra cá, teve um outro jovem, esse do Sul, que falou, olha, Chico, eu quero uma moto, eu quero a CB400, porque eu gosto de meter a mão na graxa, de eu mesmo consertar a moto, e jovem também, igual você, eu gosto de meter a mão na graxa, eu gosto de mexer na moto, eu sei que é uma moto velha, mas é isso que eu quero. Então, quando, independente de jovem, ou coroa, ou jovem adulto, não importa, quando a pessoa vai abraçar uma moto, ou um carro velho, ou uma moto velha, tendo essa noção de que é isso que eu quero, não importa se eu vou gastar 10, 20 mil, mas é isso que eu quero. Quando tem essa noção, como você tem, Jonas, tá tudo certo, cara. É como o cara que vai comprar um Fusca, ou uma Opala, ou um carro velho, e vai dizer assim, casei, eu sei que isso aqui vai ser um poço sem fundo pra jogar dinheiro, mas é o meu prazer, é isso que eu quero, é isso que me satisfaz. Então, se você que tá me assistindo, você tem esse mesmo perfil do Jonas, que é isso que ele quer, não importa quanto você vai gastar na moto. Você tem consciência de que você comprou uma moto velha, que você vai casar com a moto, como o pessoal tá dizendo aqui, e que você vai fazer de tudo pra melhorar a moto, porque é isso que você quer. Se você ficar pra sempre com a moto, beleza, se um dia vender, tá tudo certo. Você fez com consciência. E pra isso, tá valendo. O problema, e eu sei que você também entendeu isso, se você quis, Jonas, você quis compartilhar a sua experiência, que eu acho super válida, e também pra galera, pros intrudeiros, entenderem que o posicionamento dele é um posicionamento também muito comum dos intrudeiros, da galera que gosta da intrude 125, da 250, que eu sei que tem muita gente que gosta, e que sabe que, olha, comprei a moto que eu gosto do modelo, e não importa quanto eu vou gastar, e tá tudo certo. A minha crítica não é pra vocês. A minha crítica é pro cara que compra a moto, que vale cinco, mil, ou menos, achando que aquilo ali vai ser a salvação dele. Mas não vai. Porque o cara, ele tá comprando porque ele não tem dinheiro, e achando que aquilo ali vai salvar a pele dele, mas não vai ser a falência dele. Porque ele precisa de uma moto pra se deslocar, uma moto confiável, ele não tem dinheiro, ele vai se endividar pra consertar aquela moto. Essa galera é que é fora da casinha. Essa galera que diz, não, você não sabe de nada, dá pra comprar, se intrude é por três mil, cinco mil, quatro mil, e essa galera quer ter uma moto pra se deslocar, não tem dinheiro, não tem dinheiro pra nada. Tá comprando porque acha que isso aí vai valer a pena. E aí que vem a pegadinha. A rasteira vai aí, o cara vai comprar uma moto de cinco mil, que ele vai gastar mais cinco pra deixar em pé. Só que ele não tá planejando isso. Diferente do Jonas, que ele comprou, sabendo que ele vai gastar quanto der, não importa. O céu é o limite, o poço é sem fundo. Porque é o meu prazer. É o que o Jonas falou. Vocês entendem a diferença do cara que é o intrudeiro, o cara que é, realmente ele compra a moto, porque ele gosta da moto, ele sabe que ele vai gastar. É o mesmo cara que compra o Fusca, o Fusqueiro, o Opaleiro. Não importa. É o CBzeiro, não importa. É o cara que compra o modelo, sabendo que ele vai gastar dinheiro pra manter aquela moto, pra deixar a moto zerada. Diferente do cara que ele tem dinheiro contado, ele tá comprando a moto barata, porque ele acha que ali vai ser a salvação dele, mas não vai ser a falência dele. E essa é a minha responsabilidade, é dizer pras pessoas, não comprem. E aí quando eu tô falando pras massas, pra maioria das pessoas, eu não posso dizer, compre, mas, cuidado, tal. aí o cara, ele não vai ouvir o mais, ele vai ouvir o compre, porque é o viés de confirmação. Ele nunca vai ouvir assim, pô, mas o tio Chico disse que mais, tem que tomar cuidado, porque vai ser uma moto que você vai gastar o dobro pra deixar ela operacional e não dar dor de cabeça. Ele não vai ouvir isso. Ele só vai ouvir o viés de confirmação, que é compre. Que a maioria dos criadores de conteúdo que querem agradar o público, eles vão sempre no viés de confirmação, porque é o mínimo esforço. É o mais fácil. É você conquistar o público falando que o público quer ouvir. O mais difícil é você dizer, não faça isso, você vai se ferrar. Você vai se dar mal. É uma bomba. É lixo. É porcaria. Mas, a exceção é você achar uma moto relíquia que não vai custar 5 mil, vai custar 6, 7, 8, 10, e que tá impecável, e que você vai comprar, e que você vai gastar uma grana, e você vai ter aí um mínimo de de custo de manutenção, porque é uma moto velha, é uma moto usada. e aí o caso do Jonas é esse caso, é o cara que comprou na consciência, tá? E esse é o meu trabalho. Não é agradar as pessoas, não é seguir o viés de confirmação, o mínimo esforço, e tentar arrecadar o máximo de inscritos pra poder agradar a maioria. Não, é dar a opinião pra tentar salvar a pele de muita gente. Tá bom? Jonas, um beijo, depois me manda a foto da sua moto, que eu fiquei curioso, cara, deve ser massa, viu? E aí tchau, Legenda Adriana Zanotto